Oi pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal, to comendo um donut de Nutella, pra dizer tchau pra vida gorda do inverno, que agora vou pro Brasil, meus queridos e minhas queridas. Tô indo pra São Paulo, vou ficar dois meses em Santos, minha cidade no Brasil, finalmente vou ver minha família, já faz muito tempo que eu não vejo a minha família, tô indo sozinho da Islândia, mas vou encontrar os meus pais em Londres, eles saem de Lisboa, eu saio daqui da Islândia e nos encontramos no voo, vamos pegar o mesmo voo pra São Paulo. Portanto é mais um vlog de viagem, né, nenhuma novidade pra vocês, porque vocês sabem que eu quase não viajo. Cada vez que eu venho nesse aeroporto tá sempre cheio. Ai meu Deus, esse passaport... o controle de passaportes tá lotado. Que que é isso? Eu nunca vi isso, gente. Isso aqui é do povo, né? Agora esse aqui, meu amor, isso aqui é só pra quem merece. Europeu, tá querida. Bem, a viagem já tá começando boa, porque passando no controle de passaporte, com aquele povo todo esperando, e eu ali só desfilando, com meu passaporte vermelho na mão, E eu aprendi uma lição com essas viagens todas, vocês já estão cansados de ver o Lucas viajando, mas eu aprendi uma lição, sabe? Eu vou deixar de comprar sanduíche de 20 euros dentro do avião. Sabe o que eu vou fazer agora? Olha aqui, ó. Hoje vai rolar pizza. Vai rolar uma pizza aqui. Por quê? Porque no aeroporto tem uma promoção que você paga Pepsi com pizza por 1.900 kronos. Então tá... tá bom. Mas se bater aquela fominha... Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Se bater aquela fominha, ó... Tem miojo. Aí eu vou dar um de pobre mesmo, e meu querido e minha querida, eu vou pedir pra mulher esquentar com a água dela. Olha aqui, ó, mais um, tá? Dois. Dois miojos e uma pizza, tá? Porque eu não sei se a Brisa Chewê serve comida boa, não. Então vamos se precaver. Me fala desse frio! Pronto, o avião já tá pronto já pra decolar, e vou já começar a comer meu kit favela daqui a pouco. Mas tem que levantar voo. Se você não sabe o que é kit favela, você vai lá no meu Instagram, você vai ver como é que faz um kit favela. Segue lá, Luke Beats. Tá bom? Vocês sabem que eu viajo bastante, e cada voo que eu faço tem um kit favela diferente. Beleza? Então dá aqui. Aí, se é o almoço passar pra querer vender sanduíche, você fala, desculpa, já tem meu kit favela, tá? A mulher fala assim, na maior tranquilidade do microfone, se o avião cair na água, você pega coisa insuflável e põe no seu corpo. Minha querida, você acha que eu vou ter paciência pra ir procurar onde é que tá isso? Acabei de chegar em Londres, e eu quero saber onde é que esses dois andam, que eles saíram de Lisboa hoje de manhã. E ficaram o dia inteiro aqui em Londres, lendo livro, na internet, sei lá o que eles andaram fazendo. Esse aeroporto é gigante! Dá um abraço ou vai filmar? Oi? Oi, dá um abraço. Olha que linda, toda trabalhada no Michael Jackson, olha. Gostou? Um abraço! Tudo bem? Tudo bom? E aí, Mr. Sérgio? Olha, gente, olha só o grau do vício, a pessoa tá aqui na torre de energia, pra carregar o telefone. E aí, estão prontos pra passear nesse aeroporto gigante? Bora! Olha o pai, está no carregador. E aí, vocês já garantiram o nosso kit favela? Não, pior é que não. Então vamos lá arranjar kit favela pro próximo voo. Ah, não, mas eles dão comida nesse voo. Não, esse voo a gente não paga comida. É luxo. Não, mas o kit favela que eu comprei no almoço era 13 euros, tá? Ué, mas é preço normal. Pois, mas é... Mãe, não reclama, né? Esdônia é 20 euros pra uma pessoa. Mas eu tô acostumada com Portugal. Gente, estamos com um problema. Esse aeroporto não tem carrinho pra levar as nossas malas tão pesadas, tá? Então tivemos uma ideia. Aliás, a mãe teve uma ideia. Michael Jackson aqui. O que você vai fazer, mãe? Eu vou dar uma força. Eu vou sentar na cadeira de George Rogers e levar a Bibi em cima. Ai, meu Deus, ela vai fazer de aleijada. Aleijada hipócrita pra poder só... Então vamos lá. Vamos, vamos... Mas começa a mancar, mãe, pelo amor de Deus. Mãe, começa a mancar, pelo amor de Deus. Mãe, manca, mãe. É o único carrinho que tá disponível. Meu Deus do céu. Segurança vai chamar a gente, atenção. Ai, meu Deus. A vovozinha já. Vai, pega a boca. Ai, olha só o mico, gente. Brasileiros fazendo brasileirices. Vai, põe aqui em cima de mim. Ah, mas pode pôr, que a perna dela não sente, né? Que ela tá aleijada. Nossa, vamos embora. Meu Deus. Vai. Desistimos, porque a mãe não consegue. Eu não consigo, não. Vocês que estão com vergonha. A mãe tá levantada de novo. Todo mundo tá vendo que ela tá andando e desfilando. Embarcando agora, os meus pais já foram embora, porque eles estão... Estamos todos separados hoje. Meu pai tá no fundão, minha mãe no meio e eu na frente. Pronto. Vamos embora pro Brasil. Meu kit favela já tá ali. Deixa eu pegar aqui. Todo mundo pronto? Isso aqui só tem BR, só tem brasileiro aqui. Gente, voo do brasileiro é. Tudo preparado. Vamos sentar. Temos aqui entretenimento a bordo. Temos espaço, temos computador. Gente, é muito estranho ir pra um voo do Brasil, porque o povo fala demais e fala muito alto. E é gente falando, é gente gritando. É muito estranho isso. Mãe, estamos voltando pro Brasil. Agora caiu a ficha, né? Ah, ainda não caiu não. Lá caiu, olha o povo falando, parece a feira. Tá começando a cair assim. Gente, o voo da Islã já tava tão silencioso. A senhora já sem paciência com esse brasileiro. Olha lá, já tudo sem paciência, já. Porque o voo tá lotado, não tem espaço pra bagagem e o povo ainda quer empurrar a bagagem, né? Ai, meu Deus. Olha o moço ali entregando champanhe, gente, é aqui. Aqui, moço. A gente que merece o champanhe. Começando o serviço de bordo aqui da British Airways, pedir um jantar musla, que é comida árabe. E a mãe já tá toda... ciumada, já. Na British Airways, você tem a opção de escolher a sua refeição online. Tem de vegetariana, vegana, indiana e tudo mais. Portanto, hoje eu vou de comida árabe. E aí, gente, vocês gostaram do voo? Foi cansativo? Bastante. É bem cansativo. Nós estamos na fila dos estrangeiros no Brasil. Não, não vou pegar fila, como o meu filho falou, mas afinal, olha... Ai, meu Deus, gente. Agora somos estrangeiros no Brasil. As malas chegaram, tá um calor já. Às sete da manhã já tá um calor do cão. E estamos em São Paulo, no Brasil. Olha, deixa eu já agradecer aqui a vocês, por favor. Sejam bem-vindos. Gente, olha só essa mesa. Bem-vindos ao Brasil. Olha só essa mesa tão brasileira. Tem pão de queijo, tem mamão, tem manga, tem melancinha, frutas que, que na Eslândia, não tem sabor de nada. Tanto obrigado ao tio, aos primos. Caracol! Caracol, é isso. E o depanetone, gente. Olha, tá rolando aí uma demonstração da Bibi. A Sara. Uma entrega da Bibi, uma máquina de cozinha, uma boa de volta. Ensina tudo aí, mãe. Vai, Bianca, pra cá. Aqui, você pode fazer os filetsinhos de peixe, eu gosto muito do peixe, aqui pode fazer a sopa ao mesmo tempo. Cozido não, mãe, é a vapor. O arroz. Arroz pode fazer aqui. Aqui, você pode fazer o arroz, põe os legumes e o peixinho ao mesmo tempo. Ah, é os três juntos e eu que tolva. Na varoma. É a varoma. ó, o tão famoso esquiva, eu trouxe o tão famoso esquiva o povo provar, que é só proteína, lá da Eslândia. Você não tá sobrando. Olha, olha a cara dele. É bom, mãe. É bom, né? Deborah! Muito damado que nem falo esse músico aí. Não tem gosto de manteiga, é isso? Não. Isso não tem gosto de iogurte, isso... Isso é iogurte. Isso é maçã, isso no meio, né, gente? Tem nada a ver o espírito da Eslândia com o espírito do Portugal. Vem experimentar isso aqui, vem... É só, vem... É só... Tchau, 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 tchau.